É hora de falar de um incêndio que se espalhou por casas em Itajaí e deixou uma pessoa morta no fim de semana. A gente vai acompanhar essa e outras informações no Giro de Notícias. Pelo menos duas residências de madeira foram atingidas pelo fogo no bairro Nossa Senhora das Graças, na madrugada de domingo. O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado em uma das casas, onde supostamente era o quarto da vítima. Na segunda residência estava uma família com seis pessoas. Eles foram levados para um abrigo. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Um túmulo aberto foi encontrado no cemitério do Itacorubi, em Florianópolis. Dentro era possível ver restos de ossos. Um morador disse que essa não é a primeira vez que a situação acontece. A prefeitura de Florianópolis afirmou que medidas seriam tomadas para remediar a situação. No dia seguinte, os funcionários fecharam a sepultura. Uma câmera de segurança flagrou uma briga generalizada que terminou em morte e deixou feridos em Presidente Getúlio. Segundo informações da polícia, o desentendimento começou em um bar e terminou na Praça Otto Miller. Um jovem de 22 anos chegou a ser socorrido após ser atingido com golpes de faca, mas não resistiu. Outras três pessoas foram levadas ao Hospital Maria Auxiliadora. Um trabalhador de 39 anos teve 45% do corpo queimado após sofrer um choque elétrico na Praça da Agronômica, em Florianópolis. O caso aconteceu na manhã de domingo, durante uma operação realizada na Rede de Energia. A Seleska informou que o homem é funcionário de uma empresa terceirizada e que está prestando todo o suporte necessário.